A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. No dia 23 de março, os produtores rurais têm um compromisso com a melhoria das técnicas de produtividade. A UD e Camacuã, em parceria com o IRGA e a Embrapa, realizam das 8h30 da manhã até às 11h, o evento Roteiro Técnico. O roteiro, pela nossa ideia, é que seja bem específico para que o produtor da região, que no momento a maioria está colhendo o arroz, ele possa participar do evento e trocar ideias e aprender. Vai ser um momento de grande valia para o produtor e que ele consiga terminar em tempo hábil para voltar e continuar retornando às suas atividades. Vai ser uma manhã de trabalho, da onde ele pode ver os resultados de pesquisa que vem se consolidando ao longo dos anos e o que tem de novo neste último ano, na área de arroz, soja e cobertura vegetal. Ou seja, alguma coisa de rotação de culturas mais voltada para o setor arrozeiro. São cinco estações técnicas. Na primeira delas, a gente vai falar sobre soja, que seria o projeto Soja 6000, que o IRGA lançou. A gente vai falar um pouco sobre algumas cultivares de soja, correção de solo, enfim. Depois a gente passa para a estação número 2, onde a empresa Raistec vai falar sobre os híbridos. Nós teremos outra estação, que seria o pessoal do melhoramento do IRGA, onde a gente vai mostrar a coleção de cultivares do IRGA, desde o IRGA 425 até o IRGA 430. Depois a gente passa para uma parte de irrigação, onde a gente vai abordar época de entrada d'água, manejo de irrigação e também o ponto de supressão de água. É uma demanda grande da nossa região. Depois a gente passa alguns pontos do Projeto 10, para lembrar o produtor de como que são os princípios do Projeto 10, aonde ela alavancou a produtividade, que estava em torno de 3 a 4 mil quilos, até 7 mil, 7 mil e 500 quilos hoje. Terminando isso, a gente passa então a palavra para o pessoal da Embrapa, que em conjunto com a UD, onde a Embrapa também, da mesma maneira que o IRGA tem experimentos lá, ela faz algumas avaliações com seus experimentos e algumas áreas demonstrativas para mostrar as variedades que eles têm e os pré-lançamentos. Tanto para o produtor quanto para nós, é uma importância grande na parte de troca de informação. É um roteiro onde a gente vai poder discutir e trocar ideias, para que o produtor supra as necessidades que ele tem e nos passe a demanda para que a gente possa estudar e ver alguma maneira que possa resolver as demandas que o produtor tem. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.